Tudo bom, Grazi? Tudo, tudo, graças a Deus. Maravilhosa. Nervosinha um pouquinho. Grazi, conta pra gente onde é que você mora, hein? Bem, eu vim pra lá de Bagdá. Estou aqui na Arábia Saudita. Gente, presta atenção o que é a internet nos conectando nesse mundão, o áudio, meu Deus. Grazi, eu te apresentei, mas conta um pouquinho o que é que você faz, como é que é o seu trabalho, como é que foi que você me descobriu e entrou pra comunidade UAU? Por que você entrou pra comunidade UAU? Ai, gente, eu vou compartilhar uma coisa muito bacana. Eu comecei a buscar, assim, mais segurança pra falar, pra poder compartilhar meu conhecimento, e não só para os meus clientes, que eu também preciso aprender a falar, precisei aprender a falar com meus clientes, né? Eu sou arquiteta, já tenho quase 20 anos formada, né? E durante muitos anos eu percebi que a gente tinha uma falha de comunicação. O arquiteto fala muito com desenho e o cliente nem sempre entende o desenho. Então, eu tinha que saber interpretar o desenho, né? E passar segurança pro cliente. E com isso também comecei a precisar falar com outros arquitetos que vinham falar comigo. Nossa, eu tenho essas mesmas dificuldades, eu passo pelos mesmos problemas, né? Eu sou muito agitada, né? Então, eu tinha dificuldade de falar, eu gaguejava muito, né? Hoje eu estou, assim, outra pessoa, já estou muito mais tranquila, já falo, já respiro um pouco mais ao falar. Então, eu comecei, eu não conseguia fazer palestras, eu comecei escrevendo. Então, eu comecei a ter notoriedade escrevendo em blog e escrevendo em sites, né? Então, pra mim, eu entrei já no mercado digital bem lá no início. E depois, quando começou a sair da escrita, passar pro vídeo, a Grazela fez o quê? Bloqueia. Pra mim, é muito difícil falar no vídeo. Me taca no meio de um auditório, me bota lá com mais de 250 pessoas, eu vou falar, eu vou interagir. Mas, com o vídeo, eu tenho ainda muita dificuldade. E foi quando eu comecei a chegar na G, comecei a ver. Eu sou apaixonada pelo jeito que você fala, assim, eu fico vendo, assim, com namorando. Sabe, cara, me amarra, eu quero ficar focada pra poder pegar, agregar o conhecimento e ser tão natural, assim, que eu acho muito bacana, né? E, às vezes, eu fico falando assim, nossa, parece que eu tô falando, falando, falando. E as pessoas não estão entendendo o que eu tô falando. Porque eu não tenho feedback. Eu quero perguntar aqui, ó, pra quem tá no J, ao vivo ou no replay, não importa. Você entendeu o que a Grazi falou? Coloca aí, hashtag, entendi. E eu quero saber se você se identifica ou não. Se tiver que gravar, eu gravo numa boa. Já travei, hoje eu tô destravada ou ainda tá travada. Quero saber. Ô, Grazi, quando eu conversei com você, eu falei, ah, Grazi, quero que você conte pra gente como que tá sendo a sua experiência dentro da comunidade UAU. E também pra você aproveitar, poder fazer perguntas e tirar dúvidas aqui junto comigo. Então, vamos lá, conta pra gente como é que tá sendo a sua experiência, literalmente 100% online, porque, né? A gente mora um pouco longe, dentro da comunidade UAU. Ah, eu tenho gostado muito. Porque você vai interagindo com várias pessoas, com várias frentes de trabalho, né? Tem psicólogo, tem assistente de RH, né? Tem vários perfis. Eu ainda não vi outro arquiteto lá na comunidade, não. Mas pode ser que tenha também. Porque eu tenho galgado aos poucos, né? Mas, assim, tem gente no Japão, né? E a gente já interage, já começa a seguir, não só na comunidade, já tá seguindo no Instagram, então já vai vivenciando que a outra pessoa tá ali na comunidade. E você vai percebendo cada um ali, cada vez que eles fazem um vídeo, um comentário em cima dos seus estímulos, você percebe ali que já tá mudando, sabe? As pessoas vão se sentindo mais confortáveis. E a gente vai se incentivando também. Tem uma troca de ideias muito interessantes dentro das pessoas que participam da comunidade. Isso eu achei muito bacana. Não me arrependi. Falando em comunidade, a Harumi, ó, falou aqui pra você. Sim, eu acordei pra estar aqui com vocês. Harumi lá do Japão, viu, gente? E eu perguntei se a galera entendeu. Olha aqui, ó. Só pra... Super entendi. Michelle, lindona. Então, só pra você, amado aqui da minha vida, perceber que se antes você tinha dificuldade de fazer as pessoas te entenderem, agora não tem mais. Elas te entenderam e ainda, ó, se identificam. Ó, interdi perfeitamente, ainda se sente travada, entendi, me identifiquei. Ah, então, assim, se antes você tinha essa dificuldade, agora você não tem mais. você se expressa, se expressa bem e as pessoas te entendem. E aí, conta pra mim hoje como é que eu posso te ajudar a ter uma comunicação mais uau, mais persuasiva, mais envolvente. O que você quer perguntar pra mim? Como que eu faço, né, pra me sentir confortável de maneira que não me dê aquele branco? Porque eu deixo a ansiedade subir muito na hora que eu vou começar a gravar os vídeos, né? E o que que eu faço? Poder ter essa tranquilidade e não dar esse brancão, assim, na hora que tá gravando os vídeos. E o branco é engraçado que eu sinto até na pele, aquela coisa do nervoso. Já vem que a bochecha fica vermelha, se sente por dentro, se esquentar. E a mente faz assim, ó, some. Deixa eu fazer uma pergunta. É gravar vídeo? Ou é fazer live? Ou é fazer story? Ou é tudo junto, misturado? Gravar vídeo. Pra live eu já tô me sentindo mais confortável porque eu comecei a fazer com convidados. Então, assim, eu me sinto super bem confortável com os convidados. Já consegui quebrar legal. E já faz live sozinha? Faço. Faço live sozinha. Aí só que eu faço no horário que não tem ninguém assistindo pra eu poder tentar ficar relaxada. A estratégia da pessoa. Quando você faz com o convidado, que horário você faz do Brasil? Só porque o seu público tá no Brasil, certo? Isso, meu público tá no Brasil. Tá. Agora, novamente, aqui são 16 horas e 12 minutos. Que horas são aí? Aqui, agora são 10 e 12. Da noite? Uhum. Da noite. Tá. Normalmente eu faço uma hora da tarde ou então 10 horas da manhã. Tá. Às 13 horas ou às 10 horas. Com convidado. Com convidado. E quando é só você? Ah, é 8 horas, 7 horas da manhã. Entendi. E o maior público tá... Às 10 horas da tarde. Normalmente é de uma hora que dá mais gente. Normalmente quando entra uma hora é o que mais dá gente. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou até abrir aqui uma planilha que eu tenho. Lá na comunidade, o que que você já assistiu? Você assistiu o conteúdo da comunidade? Você assistiu algum bônus? Que lá tem como bônus o curso de liderança? Lá tem como bônus o Minha Melhor Versão? O que que você já assistiu? Eu tô num bônus. Eu tô num bônus Minha Melhor Versão. Já cheguei na metade dele. Né? E tenho assistido todas as lives que eu fico acompanhando as lives ao vivo, né? Então, às vezes eu revejo algumas. Outro dia eu tava assistindo uma bem antiga, assim, você com cabelo lourinho, curtinho. Gente, com uma vontade de cortar esse cabelo. Lá no Minha Melhor Versão, no sexto pilar, eu vou falar de recursos internos, inteligência emocional, e vai ter um exercício. Tô olhando aqui, ó. É a aula 6.3. Você vai fazer o exercício do sábio e do sabotador. Quando você for fazer esse exercício, você vai fazer pensando nisso que te trava pra gravar vídeo. Uhum. Tá? Ah, eu parei no quinto pilar. É, eu sabia que você não tava lá ainda. Por isso que eu perguntei, mas só queria ter certeza. Então, você vai fazer esse exercício pensando nisso. Porque o que que acontece? Você falou pra mim da ansiedade, né? E aí do nervoso. Você usou dois sentimentos, ansiedade e nervoso. Esses são os sentimentos. Uhum. Quais são os respondentes emocionais dessas emoções, ansiedade e nervoso? Então, te dá branco, você trava, ou você gagueja, ou as bochechas queimam, as mãos ficam geladas. A gente não controla isso. Eles são respondentes emocionais. Uhum. De quais emoções? Nervosismo e ansiedade. Tá? Não tem como a gente estar nervoso e ansioso e sentir o coração calmo, sentir as ideias fluírem. Não, porque são respondentes emocionais mais antagônicos à ansiedade e ao nervosismo. Se eu tô ansiosa e nervosa, esses vão ser os respondentes emocionais. É tudo automático. Tá bom? Uhum. Consequentemente, quais vão ser os comportamentos? Porque os seus sentimentos, eles vão interferir nos seus comportamentos. Então, por exemplo, o vídeo não vai sair, ou você vai assistir o vídeo e vai falar ficou ruim, você não vai publicar, o seu comportamento vai ter uma comunicação falha, não assertiva, nada envolvente. Resultado ruim pra sua carreira. Então, pra gente ter um resultado uau, um efeito uau, nos seus vídeos, com a sua audiência, com o seu público, nós precisamos ter comportamentos que nos conduzam a esse resultado. Então, falar com eloquência, com confiança, projetando a voz pra frente, usando de analogias, falando de forma clara, beleza. Pra eu ter esses comportamentos, eu preciso ter sentimentos que influenciem nesses comportamentos, que no caso, não é ansiedade, não é nervosismo. Quais são? Ah, confiança, tranquilidade, maravilha. Então, o que que a gente precisa pra estar se sentindo seguro e confiante para gravar vídeos? Controlar o que você pensa. Porque um pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que conduza um resultado. Então, o que você pensa ao ter que gravar um vídeo? Fala pra mim. Se eu falar pra você, ó, quero que você grave um vídeo, vai terminar a live, e eu quero que você grave um vídeo de 15 minutos, falando sobre tal assunto. O que que você vai pensar? Uhul! Yes! Minha cinetinha, peraí. Ai! O que que você vai pensar? Fala pra mim. Ai, a primeira coisa que eu faço, gente, enquanto eu tô gorda, eu tô assim, sensada, eu tô sem maquiagem, eu tô com maquiagem, eu vou logo na parte negativa. Eu tenho que passar um filtro e olhar todo o lado positivo, né? Tentar me olhar de maneira positiva. Gente, como eu tô gorda, tô sem maquiagem, o que mais? Ai, eu sempre me acho, porque eu nunca tô preparada. Ai, não tô preparada. Tem sempre alguém que sabe mais do que eu. Como é que é? Eu sempre acho que tem alguém que sabe mais do que eu. Tá. Tem alguém que sabe mais do que eu, muito bem. Engraçado, por mais que eu não queira pensar, eu meio que, eu tenho um péssimo hábito de me sabotar. Eu já percebi isso, assim, inclusive, eu tenho até conversado isso com uma psicóloga pra poder corrigir essa coisa da sabotagem. Aí eu, quando eu vou gravar, a primeira coisa que eu penso, eu acho que quando eu tô num espaço que não é vídeo, não dá tempo de eu entrar nessas paranoias, né? Não dá tempo de ficar botando essas caraminholas na minha cabeça. Mas você vai gravar também. E aí te trava. Tá. Então o que que você vai fazer? Um, você vai fazer a aula que eu falei e vai aplicar essa mudança, porque esses pensamentos, ai gente, eu tô muito gorda, ai não tô sem maquiagem, ai não tô preparada, aí tem alguém que sabe mais do que eu, eles vão gerar em você um sentimento de confiança, de segurança? Não. Então onde você vai trabalhar? Você vai trabalhar na mudança dos seus pensamentos. Tá? Por isso que eu falo que é psicologia e neurociência aplicada. O módulo do Minha Melhor Versão vai te ajudar. E vem novidades em breve, ai, dentro da comunidade que vai te ajudar mais ainda. Aguarde, tá? Mas, você vai mudar o seu pensamento. É automático? Não. É, como é que eu vou dizer? É na primeira vez que você mudar e vai mudar pra sempre? Não. Por quê? Porque o cérebro aprende por repetição. Entendeu? Agora eu pergunto pra você. Se nós pudéssemos dar um nome pra essa vossa botadora, que nome você daria? E eu vou te dar um exemplo. A minha vossa botadora chama pernelongo. Na minha cabeça, o que eu odio? A minha voz empoderadora, a minha voz sábia, chama águia. Ela vê longe e ela vai em busca do que ela quer. Eu quero que você dê um nome pra essa sua voz sabotadora. Qual é o nome que você vai dar? Ai, senhor. Deixa eu pensar. Misericórdia, meu Deus do céu. O nome que reflita é a saúde sabotagem. Eu dei um exemplo da minha aqui, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser algo que a gente possa pisar, se margar? Pode. Eu logo pensei em se não é uma barata que fica te irritando. Eu perdi o medo da barata quando eu decidi que eu só tenho que pisar na cabeça dela. Muito bem. Barata. Pensa os objetivos que você tem pra sua carreira, pra sua vida. Se a barata estiver falando na sua cabeça, você vai alcançar? Não. Não. Quais são os pensamentos que você precisa ter pra te fazer entrar em ação, gravar vídeos e alcançar os seus objetivos? Quais frases? O que você vai dizer pra você mesma a partir de hoje que vai trazer à tona a sua melhor versão e não a sua versão sabotadora? Vai lá e faça. Vai lá e faça. Vai lá e faça. Chinelada na cabeça. Vai dar chinelada. Porque eu conectei na imagem da barata que o que eu faço é dar chinelada nela. Dá chinelada. Vai e faça. E você é o quê? Fala pra mim. Você é uma profissional meia boca ou você é uma profissional dedicada? Tô dedicada. Pensa na sua carreira. As coisas que você faz, você faz de qualquer jeito ou você é uau e faz bem feito? Você é meia boca ou, perdão, vou precisar falar um palavrão, você é meia boca ou você é foda? Fala a verdade pra mim. Eu acho que eu posso ser, eu posso tentar ser foda porque é tão bom quando eu sei que eu tenho uma carteira que o cliente sempre volta, meus clientes sempre voltam, assim, sabe? Aí eu fico perguntando, poxa, mas será que eu sou tão boa assim mesmo pra eles voltarem? Aí eu fico sempre me recolocando. Caramba, eles estão voltando, eles confiam em mim, eles gostam em mim, gostam de mim. Aí às vezes eu falo, poxa, eu sou foda daqui a pouco. Então eu não quero falar com a Grazi agora, eu quero falar com os clientes da Grazi. Seus clientes, são clientes que aceitam qualquer coisa ou são pessoas exigentes? A maioria é bem exigente. Eu perguntei se são, se eles aceitam qualquer coisa ou se eles são exigentes e você respondeu pra mim bem exigentes, é isso? São, são bem exigentes. A maioria. Pensa aí num cliente. Pensou? Um que é bem exigente. Pensou? Você não precisa me dizer o nome dele, só dá um apelido pra eu chamar ele de qualquer coisa. Pode ser o Wilson, pode ser lindeza, moreco, qualquer, só me dá um apelido pra ele. Esse cara ou essa mulher que você pensou, é um homem ou uma mulher? É um homem. É um homem. Você percebeu que é um homem, viu gente? Porque ela falou, é um homem. Vamos dar um apelido pra ele, só pra eu chamar ele por um nome. Ou sei lá, ele chama João e você me fala que ele é Pedro, só pra eu falar o nome. Tel, pode chamar de Tel, que é totalmente diferente. Tá, então o Tel, ele é bem exigente. Certo? Vamos supor que agora eu pegue meu celular e eu ligue pro Tel. Oi Tel, aqui a Gi, tudo bem? Escuta, fala uma coisa pra mim. A Grazi, sabe a Grazi? Grazi Mancini. Ah, tá. A Grazi, ela é meia boca, ela é boa, ela é ótima, ela é foda ou o Tel, ela é foda pra caralho? E Tel, deixa eu contar uma coisa, viu? Eu fiz um propósito de não falar mais palavrão nas lives e quando eu falo, eu atuo na sineta. Mas como eu tô no telefone com você, eu posso falar. O que que o Tel diria pra mim, Grazi? O Tel, não você. A Grazi, ela é persistente pra caralho, vou dizer assim, literalmente. É, mas eu não usei a palavra persistente, só tinha foda ou foda pra caralho. O que que o Tel vai me dizer? Ah, ela é foda pra caralho. Obrigada, Tel. Beijo. Beijo, me liga. Então, tá. A pessoa ficou vermelha, mas tudo bem, que a minha roupa ficou durinha aqui assim. Grazi, só do fundo do meu coração. você tem a barata e as filhas da barata. Essa barata, ela deu cria ao longo dos anos aí. Você falou assim pra mim, ó, eu vou tentar ser foda, só que o Tel, que é um cliente mega exigente, me disse que você é foda pra caralho. Então, o que você precisa fazer é enxergar quem você é de verdade. e não enxergar algo criado pela barata. Faz sentido o que eu falei? Uhum. A sua voz sábia, o que ela diz pra você? Que você é o quê? Ah, que eu posso. Eu posso? O que mais? Eu posso. Eu tenho todas as ferramentas que eu posso usar. Eu só não posso ter medo de usar. Ok? Eu posso, eu estou pronta, eu tenho as ferramentas. O que mais? Eu não posso ter medo de usar. Se eu não posso ter medo de usar, quer dizer que, então, eu vou usar as ferramentas, certo? Eu vou usar as ferramentas. eu estou pronta e eu uso as ferramentas, é isso? Uhum. No último, eu sou foda pra caralho, certo? Certo. Tá, deixa eu fazer uma pausa aqui pra família, é o seguinte, eu fiz o propósito de não usar mais palavrão, mas tem momentos que o palavrão é terapêutico e a gente precisa usar. Tem momentos que o palavrão é estratégico e a gente precisa usar, tá bom? Faz sentido? Coloca aqui pra mim algum comentário pra eu saber que vocês estão aí comigo também. Ó, Grazia, anota aí no seu papel. eu posso, eu estou pronta, eu uso as ferramentas, eu sou foda pra caralho. Essas são as suas frases empoderadoras. A voz da barata diz, gente, como eu tô gorda, gente, eu tô sem maquiagem, gente, eu não tô preparada, gente, tem alguém que sabe mais do que eu. A barata fala isso. Se a barata te guiar, você já sabe o que vai dar. A gente decidiu aqui juntas qual é, com a ajuda do Theo, Theo, obrigada. Gente, por favor, põe aí hashtag Theo, obrigado, né? A gente decidiu juntas que a sua voz empoderadora, sábia é, lê pra mim, por favor, o que você escreveu. Eu posso, eu estou pronta, eu uso as ferramentas, eu sou foda pra caralho. Muito bem. Essa voz não é a barata, quem que ela é? Dá o nome pra ela. Meu dragão interior. Ó, dragão, uau, adorei, adorei. A gente pode falar o dragão da Grazi, adorei. Então tá, a partir de hoje, conscientemente, você vai decidir qual voz você vai ouvir, do dragão ou da barata. Agora, eu fico imaginando se pisar na cabeça da barata faz isso, imagina botar fogo na barata. O dragão soltando aquela chama, né? Então, amada, a partir de hoje é um exercício, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por isso que eu digo hoje melhor do que ontem sempre, tá? E aí, você vai gravar um vídeo eu sugiro que você faça hoje. Mas eu não vou botar o prazo de hoje. Tá? Movida pelo dragão. A gente vai encerrar essa live daqui a pouco. Você vai ligar a sua câmera e você vai gravar um vídeo. Pra quem? Pra mim. Pra mim. Em quem que você vai pensar? Em mim. Tá bom? Ou você, vou te dar duas opções, ou você vai gravar um vídeo pro seu público. Eu vou falar o quê? Você vai falar o que você vivenciou, mas sem se expor. Exemplo. Uhum. Uhum. É, hoje eu quero falar pra você, arquiteto, arquiteta, sobre você alcançar os seus objetivos. você tem um superpotencial, você estudou pra caramba, você não sei o quê, você não sei o quê, mas às vezes você trava. Você trava por quê? Porque dentro de você tem duas vozes. A minha voz sabotadora, ela chama barata. A sua voz sabotadora, chama o quê, hein? A minha voz sabotadora, às vezes ela chega pra mim e fala assim, ah, mas você não tá maquiada, ah, mas tem gente melhor do que você, ah, mas não sei o quê. A sua voz sabotadora hoje, ela fala na sua cabeça e te impede de realizar os seus sonhos. Os seus sonhos de ter a sua marca, de ter a sua empresa, de crescer, de atender mais clientes, aí você sabe qual é o sonho do arquiteto que te segue. Uhum. Mas eu preciso te dizer, você também tem uma voz sábia, uma voz que te empodera, uma voz que faz você estudar, uma voz que faz você crescer, uma voz que faz você entrar em ação. A minha voz sábia chama dragão. Forte. eloquente. Que queima barata. Então, nesse vídeo de hoje, eu convido você a refletir que voz você tá ouvindo mais. A sua voz sábia ou a sua voz sabotadora? Vem comigo, arquiteto, que eu quero te ajudar a realizar os seus sonhos. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Adorei. Agora sim, esse é o que eu tenho que falar, entendeu? Uhum. Você conhece as dores de um arquiteto, os sonhos de um arquiteto. E toda pessoa tem, você tem, eu tenho, todo mundo que tá aqui, a Lídia tem, a Salma tem, a Geralda tem, Talitinha tem, Bete tem, o Cris tem, e Dalina tem, todo mundo tem, uma voz sábia, uma sabotadora. E aí você vai falar isso, o público vai se conectar com você, só que eu quero um vídeo, não quero uma live. Uhum. Então você sai dessa nossa live de hoje, desse encontro UAU, com duas tarefas. A primeira é você gravar um vídeo. Uhum. Eu sugiro que você gravar hoje, vai ficar perfeito ou não, ser UAU não tem nada a ver com ser perfeito. Uhum. E se as ideias fluírem, deram uma travadinha, pensa num arquiteto, que você vai falar com ele, e ele vai lá e grava. Uhum. É, um amigo seu, um cliente seu, um seguidor seu, um aluno seu, você pensa nele, e grava pra ele, vai lá e publica. Tá? Uhum. É, no mínimo, publica dentro da comunidade, pra eu ver. Uhum. Segunda coisa, eu quero que você faça, uma live sozinha. Eita! Vamos lá, que eu vou conseguir. Bem, queria compartilhar com vocês, uma experiência, que eu tive hoje. Eu participei da live da Gis Kiedo, e ela fez uma mentoria ao vivo comigo. E uma das coisas que ela colocou na mentoria, é essa minha dificuldade de fazer vídeo, gravar vídeo, né? Muitas vezes eu consigo até gravar, né? O meu maior problema é começar a gravar, né? E literalmente eu dei a chinelada na barata agora, e tô aqui gravando, tentando me abrir aqui, dividir com vocês a experiência. Enfim, o que que eu coloquei lá, o que que foi falado? A Gis me fez pensar, no que eu faço, no qual, o que que eu sempre faço, pra me boicotar, pra ficar prosternando, pra gravar vídeo, o que faz ficar pra baixo, ficar nervosa, me dar o branco, principalmente quando eu vou gravar curso, eu tento gravar o curso, assim, né? E tem aquela vozinha que fica impregnando minha mente, falando coisa errada, assim, né? Me estressando. Ai! Ai, que eu te passo de meia-noite aqui. Eu tô com sono, cansada, mas não vou deixar de gravar o vídeo. E essa vozinha, a Gis me deu a sugestão de chamar, dar um nomezinho nela. E o nome dessa voz irritante, eu logo pensei em chamar de barata, porque se eu precisasse detonar essa voz que tá me incomodando, nada melhor do que barata, porque dou logo uma chinelada na cabeça dela pra resolver a situação. Então, essa foi, assim, mais a aquela coisa do porquê que chama de barata. Essa vozinha que fica me irritando, me botando pra baixo, me boicotando. e isso é muito legal de refletir, porque é uma maneira figurativa de tratar algum bloqueio, né? E não vai ser fácil, eu tenho ciência disso, vai ser um exercício que eu vou ter que fazer todo dia, eu vou ter que me esforçar, cobrar de mim, como se eu fosse pra academia fazer meu exercício, né? E ao mesmo tempo, Senhor, e ao mesmo tempo, tem um lado positivo, que é o lado que vai lá reforçar, que vai me ajudar a eliminar essa barata. minha, a uma hora da tarde. Tá bom? É, Senhor. Tá bom. Aí, Senhor, quem fala é a barata, pelo jeito. Eu vou fazer, eu vou conseguir. Você consegue, amada. Tá bom? Eu tenho certeza que você consegue. E você conta com a família Uau, que vai estar lá toda pra te ajudar dentro da comunidade, tá bom? Tá ótimo. Eu quero perguntar pra você por que foi importante esse nosso momento. E pra você que tá nos assistindo, eu quero que você comente aqui qual foi o aprendizado que você teve nesse bate-papo meu e da Grazi aqui. Coloca aqui, por favor, qual foi o seu aprendizado, que eu quero muito ver. Você que é da comunidade, comenta lá na comunidade. Você que tá assistindo ao vivo no replay, coloca aqui nos comentários. E aí, Grazi, por que foi importante? O que agregou pra você esse nosso bate-papo? Eu amei, porque eu tô sendo colocada assim, dividindo com outras pessoas meu conhecimento e ao mesmo tempo as minhas dores, que é uma das coisas que eu passo muito para as minhas mentoradas, que é assim, as minhas falhas. Porque eu falo assim, quando eu comecei, ninguém me falou que era complicado ser arquiteto, ninguém me mostrou o lado errado da situação, né? Só mostra festas, feiras, essas coisas assim. E hoje aqui meio que me mostra que dá pra gente poder ver os dois lados. Não é ruim falar das coisas ruins também, né? Das partes fracas, né? Você às vezes não quer parecer fraco, mas você tem que saber equilibrar isso. Eu gostei muito. O nosso público, ele se conecta com a nossa humanidade. Eu não aparecia nos stories sem maquiagem. hoje eu faço live de pijama e sem maquiagem. Eu acho o máximo. Eu acho o máximo as pessoas me acharem linda desse jeito. Eu acho o máximo. Eu adoro. O júnior tem que achar. O júnior tem que achar. Então, de verdade, assim, você é o UAU, tome posse disso e vai lá e faz, tá bom? Tá bom, obrigada. Agradeço muito de coração pela oportunidade. Estou muito feliz por você estar aqui, eu tenho certeza. Gente, coloca aqui, né, mensagens pra Grazi, como que foi. E eu quero muito que ela sinta todo esse amor aqui da família UAU. Beijo, Grazi. Beijo, obrigada, gente. Beijo pra todos. Tá aqui na tela pra você, deixa eu pôr aqui, deixa eu ver se eu consigo. A de screen, aqui. O Instagram pra você ficar de olho se essa mulher vai cumprir o que ela falou. Movida pelo dragão, tenho certeza que vai. Mas, ó, deixa eu falar, a gente tá aqui no nosso encontro UAU. Você compartilhou comigo quais foram seus aprendizados, seus insights. E a gente, meu Deus, a gente não fez a pose do print. Ô, Ju, dá pra pôr a Grazi de volta pra gente fazer a pose do print? Grazi, dá um vídeo de novo. Grazi, prepara aí o celular pra você fazer a pose do print, depois fazer um story e marcar a gente. Então, vai lá, sorrisão aí. Aê! Obrigada. Beijo, Grazi. Beijão. Então, família, tá aqui pra você, ó, faz lá, assim que a gente terminar o nosso encontro UAU. Faz um story, faz um post no seu Insta, marque o arroba do meu Instagram e o arroba do Instagram da Grazi pra que a gente possa ver, né, qual foi o aprendizado que você teve no nosso encontro UAU e se desenvolver também fazendo esse partilhar, inspirando outras pessoas pra que elas também possam vir assistir a esse conteúdo. porque ele fica disponível na íntegra por uma semana. E não deixou seu like ainda? Deixa, porque ele é um feedback super precioso e bem-vindo. E, ó, toda segunda-feira a gente tá aqui no canal do YouTube, o seu canal de psicologia e neurociências aplicadas à vida. Estamos rumo a um milhão de inscritos, quando eu alcançar um milhão de inscritos eu rasparei a minha cabeça e doarei esse cabelão. A gente tá quase... Júnior Souza, você viu que nós estamos quase, quase com 700 mil inscritos nesse canal? Já pensou, Júnior Souza? Então, família, me ajude aí nessa missão a fazer essa mensagem alcançar milhares de pessoas. Olha, a gente já fez muitos encontros UAU, estamos no encontro UAU 31, só que só no YouTube tem mais de 1.200 vídeos pra você se desenvolver. Aproveite, todo o Encontro UAU ele fica disponível na íntegra de graça por uma semana. Depois fica, tem um corte e na íntegra só pra quem está dentro da comunidade UAU de desenvolvimento humano, que é a melhor plataforma pra você se desenvolver e ter conteúdo pra desenvolver outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é de graça, encontro uau.com e põe na agenda toda segunda, três horas, horário de Brasília, estamos aqui. Agora, se você chegou até essa etapa do vídeo e terminou, saiba que você perdeu o filé do conteúdo de hoje. de hoje. Tchau,